Você vai pegar aqui a forquilha, essa daqui é muito boa pessoal, uma base, essa daqui você vai pegar cutia, javali, capivara, parca, todo esse tipo de caça, viu pessoal, eu alimento aqui, aqui eu já amarrei o gatilho, olha aqui o tamanho do gatilho, você vem aqui por baixo, lembrando que você deve botar em cima da base, e deve sempre ficar fora, para não engatar aqui em cima, fica mais aqui, você bota a peça passando, armou pessoal, essa daqui é supimpa pessoal, essa daqui é batata, você pode armar que você vai pegar uma caça, lembrando pessoal, que para javali você tem que usar cabo de aço, javali, capivara, parca, cutia, aqueles róis, essa coisa é só demonstrativa, não esquecendo de fazer esse cercado, que é muito importante pessoal, para que a caça não venha por trás e roube, assim você não tem a caça, forçando assim pessoal, ela vem em volta, porque só tem uma entrada, quando chegar ela vai botar a pata aqui dentro, ela vem com muita fome, ela vai puxar aqui o alimento, quando puxar vai soltar daqui de baixo, do gatilho, assim o laço vai fechar, vamos lá, mostro aí para vocês, essa é batata pessoal, muito boa pessoal, essa daqui é uma das armadilhas que eu mais gosto, então valeu!